Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o João falando do canal João Luiz Trabalha Online. Seja bem-vindo aqui a mais esse vídeo, seja bem-vindo aqui ao meu canal. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar do seguinte, eu vou falar com vocês aqui pessoal sobre três erros cometidos por iniciantes do marketing digital, do marketing afiliado, ok? São três erros comuns, na minha opinião esses são erros fatais, que você que está começando no marketing digital, você deve evitar esses erros, então nesse vídeo a gente vai falar sobre isso, a gente vai tratar sobre esse assunto aqui nesse vídeo. Bem, mas antes de falar sobre isso pessoal, eu gostaria de pedir a vocês que inscreva-se no meu canal, não deixe de se inscrever no meu canal, certo? Que ative as notificações para receber notificações de novos vídeos, eu sei, eu sei, eu tenho certeza, eu tenho uma bola de cristal aqui, eu sei que você quer receber novos vídeos aqui do nosso canal, quer receber alerta de novos vídeos aqui no canal, então é só ativar a notificação, as notificações aí que você vai receber um alertazinho no seu computador toda a vida que eu subi um vídeo aqui para o canal. E deixa aquele like sagrado aí como sempre, certo? É muito importante aqui para o nosso vídeo, para o nosso canal, deixa aquele like que logo logo estarei fazendo também outros vídeos aí para vocês, com isso vocês vão me motivar a fazer novos vídeos aqui para o canal. Bem, então o vídeo é para falar pessoal de três erros fatais que os iniciantes no marketing digital, eles cometem geralmente, é comum isso acontecer. Então eu vou falar desses erros aqui para que você não faça a mesma coisa, para que você não cometa os mesmos erros, ok? Bem pessoal, o primeiro erro é você não ter um mentor, certo? O que seria um mentor? Um mentor é uma pessoa que vai ajudar você a tomar a direção correta no marketing digital, no marketing de afiliado, que vai ensinar você o que você deve fazer e que funciona, o que é o mais importante, coisas que funcionam no marketing digital para que você não fique fazendo coisas que você só vai perder tempo. Então, um mentor, isso é muito importante, certo? E você pode ter esse mentor de duas formas. Uma das formas é escolher aí um canal no YouTube, certo? Você escolher um canal e ver que esse cara entende muito sobre aquele assunto, sobre o assunto que você quer trabalhar dentro do marketing digital e seguir esse cara, entendeu? Seguir as dicas desse cara, certo? Assim vai facilitar muito a sua empreitada aí no marketing digital. E outra forma, pessoal, é adquirindo um curso, certo? Um curso, lá você vai ter um mentor, um cara que vai te ensinar um passo a passo, certo? Ele vai encurtar o seu tempo aí de sucesso no marketing digital, porque o que ele vai colocar no curso é tudo aquilo que já funciona no marketing digital. Então, essa é a outra forma de ter um mentor também. Essa é a primeira forma, pessoal, certo? E a segunda forma, pessoal, o segundo erro aí, o segundo erro que os iniciantes do marketing digital cometem é o seguinte. É de, na hora de promover um curso, escolher um curso muito caro para promover, certo? Escolher um curso com valor muito alto. Eu aconselho de verdade para você que está começando no marketing digital que você escolha um curso que ele tem um valor de até no máximo 100 reais, certo? O ideal é sempre menos de 100 reais, certo? É sempre que esse curso, o valor de venda dele seja menos de 100 reais. Porque vai facilitar muito para que você venda esse curso, certo? É comprovado cientificamente aí que quando as pessoas vão comprar algo que passa de 100 reais, a pessoa sempre pensa duas vezes, três vezes antes de comprar esse produto. E quando o produto é menos de 100 reais, a pessoa já fica tentada a comprar de cara, certo? Ela não pensa muito para comprar. Então, um curso com valor de menos de 100 reais é o ideal, pessoal, para você promover, certo? Mas aí tem aquelas outras questões que eu tenho até um vídeo no meu canal ensinando a vocês como escolher um produto na Hotmart para você promover ou na Monetize, certo? O produto ideal, certo? Mas isso aí é assunto para outro vídeo. Eu tenho um vídeo já no meu canal, certo? É só você procurar aí, vou deixar na descrição esse vídeo aí para você dar uma olhadinha sobre esse vídeo, sobre como escolher um produto ideal para promover na Hotmart. Ou na Monetize ou em qualquer outra plataforma funciona do mesmo jeito, certo? Bem, pessoal, o outro erro, o terceiro erro, que é um dos erros mais graves que tem, certo? Eu vou... eu sempre falo disso aqui, é nos meus vídeos aqui no canal, mas eu não posso deixar de esquecer disso, eu não posso deixar de falar disso aqui nesse vídeo, porque é um erro grave, gravíssimo. Sem isso, nada funciona, entendeu? Não é só no marketing digital, é na sua vida, certo? O erro é não colocar em prática, pessoal, é não ter foco, certo? Esse é um dos erros mais graves aí dos iniciantes do marketing digital, certo? Ter foco, você focar naquilo, olha, eu quero trabalhar com o YouTube, então eu vou focar no YouTube, certo? Eu quero trabalhar com o Instagram, vou focar no Instagram, certo? Esse é um dos erros que as pessoas cometem, certo? Então você tem que focar naquilo que você quer, escolher um nicho de atuação e focar naquele nicho, certo? E escolher uma plataforma para você trabalhar. Se bem que hoje, eu até aconselho você ter duas plataformas, porque uma auxilia a outra. Por exemplo, se você quer criar um canal do YouTube, escolhe um nicho que você quer, é legal que seja um nicho que você goste de falar sobre aquele assunto, você não vai escolher um nicho que você não gosta de falar sobre isso. Por exemplo, eu gosto de falar sobre marketing digital, por isso eu criei esse canal para falar de marketing digital. Agora você vai escolher um nicho que você não gosta de falar sobre isso, tem vários nichos pessoal aí que você pode trabalhar, tem nicho de relacionamento, tem um nicho adulto, tem emagrecimento, tem um nicho de orquídeas, tem de animais, tem de tudo aí. Você pode escolher um nicho que você goste de falar sobre aquele assunto, por quê? Porque vai facilitar na hora de você criar os vídeos, você vai fazer o vídeo com gosto, com vontade, e você vai passar para a pessoa que está ouvindo, está vendo e ouvindo o seu vídeo, que realmente você gosta daquilo, entendeu? Realmente você entende daquilo porque você se aprofunda naquele assunto. Então isso vai facilitar demais na hora da criação dos seus vídeos. É claro que você não precisa ser experto no assunto, você não precisa ser um fera lá, certo? Daquele assunto, você não precisa ser um cara totalmente entendido daquele assunto. É só você estudar um pouquinho, pesquisar, que você vai conseguir falar sobre aquele assunto. Mas é legal que você goste de falar daquilo, entendeu? Que você sinta prazer em estar falando sobre aquele assunto, que para você seja uma diversão falar sobre isso. Então, se for divertido, cara, você vai fazer todos os dias, entendeu? Você vai fazer com prazer. Agora, se for uma coisa forçada, que você está fazendo a força, você não vai longe não, não vai fazer muitos vídeos, você não vai postar muita coisa no Instagram, por exemplo, porque você está fazendo a coisa pressionada, parece que está pressionada. Então, não rola. Então, faça uma coisa que você goste de fazer. Escolha um nicho aí pra fazer. Tenha foco, certo, pessoal? Tenha foco, certo? Escolha uma área de atuação. Eu aconselho que, por exemplo, se você quiser criar um canal no YouTube, junto com um canal do YouTube, você cria uma página, um perfil lá no Instagram. Porque o que você postar no YouTube, você posta no Instagram também, entendeu? Porque o seu público, ele não está só no YouTube. Ele está no Instagram, ele está em outras redes sociais. Quando você dominar as duas ali, aí você pode criar outra rede social, nem um Facebook, uma página no Facebook, certo? E postar lá também, entendeu? Você escolhe o nicho lá, certo? Tenha foco, certo? Naquilo que você quer fazer. E poste, escolha uma coisa que você goste de falar. Que você sinta prazer em falar daquilo, seja uma diversão pra você. Tenha foco, pessoal, certo? O foco, ele vai fazer com que você tenha sucesso, certo? Não fique desviando a sua atenção, certo? Eu falei aqui de uma das coisas, que você tem um mentor, né? Eu falei que você precisa ter um mentor. O mentor, ele vai te ajudar exatamente nisso também, pra que você tenha foco. O cara vai falar de uma determinada coisa, certo? Então, você vai seguir aqui o que ele está dizendo. Não fique aí assistindo um vídeo ali, outro de outro assunto, outro de outro assunto, por exemplo, sobre Google, sobre Edson, sobre Instagram, sobre vários vídeos, entendeu? De vários canais diferentes. Não, você precisa de uma pessoa ali, certo? Que vai ensinar uma determinada coisa. Mesmo que ele fale de assuntos diferentes, mas você vai focar naquele assunto que você escolheu, ou no Instagram, ou no YouTube, e vai seguir os vídeos desse cara, ou o curso desse cara, certo? E vai focar naquele assunto ali que você quer, e no nicho que você quer atuar. Esse é que é o segredo, pessoal. Esses são os três erros, certo? São os três erros aí cometidos pelos afiliados iniciantes, certo? Esses erros são muito comuns. Isso atrapalha toda a sua empreitada no marketing digital. Ok, pessoal? Bem, pessoal, os erros são esses, ok? Tem um mentor, certo? Você tem que começar a procurar um mentor para que você comece no marketing digital, certo? Escolha um produto, que esse produto não seja caro, no máximo até R$100,00, e tenha foco, pessoal. Foque naquilo que você quer, no seu objetivo, que você vai ter sucesso. Bem, pessoal, o vídeo foi esse. Se você gostou desse vídeo, já peço novamente aí que inscreva-se no meu canal, certo? Que curta esse vídeo, que ative as notificações para receber notificações de novos vídeos aqui. Eu sei que você quer receber notificações de novos vídeos aqui. Eu sei que você gosta dos meus vídeos, certo? Eu não quero ser convencido, não, mas eu sei que você gosta. E você está ouvindo aqui se você se inscreveu no meu canal porque você gosta. Não é verdade, não? É verdade, rapaz. É mesmo, é? Então, se inscreva aí no meu canal, que ative as notificações. Deixa aquele like bem grande aí, sagrado, como sempre. Eu peço a você, porque vai ajudar muito o nosso vídeo, certo? Que logo estarei fazendo outros vídeos relacionados à marca digital, à marca de afiliado, que esse é o assunto que eu gosto, é o que eu trabalho na internet, que me traz resultados. E se traz resultados para mim, vai trazer para você também. Obrigadão, pessoal, por assistir esse vídeo. Valeu. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho